Eita porra, tá saindo da jaula o monstro porra E ae pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais Eu estou jogando com Blanca, enfrentando a Shuli Estou fazendo uma série, testando personagens Então eu estou testando Blanca aqui Ele tem as garras, eu não sei muito o golpe dele Eu sei que ele agarra assim, mordendo o pescoço Ele dá essa giratória, e ele também solta, é, dá pra fazer farofa E também dá pra soltar um raio Eu estou aqui mexendo Só falta um, nossa Calma, a fera caiu Eu vou tentar recuperar aqui A Shuli é uma personagem legal É, tem que ter muita atenção com ela, porque ela também solta a Hadouk Calma, minha agarrando aqui Gente, não está deixando nem eu acertá-la Estou quase ficando tonto Vai, agarra e a... Ah, ah, como? Tinha tornado, por isso que é chamada de fera, não deixa fazer nada Ficou nervoso Ficou aí, né? Fazer o quê? Que maldade, você ficou comigo Pessoal, pra quem não viu essa série que a gente está fazendo Da... testando os personagens Eu vou deixar a playlist aqui no card pra vocês acessarem, tá? Fique à vontade Quem gosta de jogar com Blanca E quiser e puder também dar algumas dicas pra gente Deixe nos comentários Obrigada Tentar dar um jeito nessa bela aqui, ó Olha, indefendendo Eita A perna maligna E não para Olha Gente Eu morri que foi com tudo Meu, ela tá muito esperta Eu preciso treinar mais com esse personagem Não tá fácil, viu? Ó, deu meu raio agora Quem gosta de enfrentar o Blanca? Também comenta aí, gente Nossa, tá complicado Essa menina não para Não Puts Que eu não me mata Coitado Por isso que ficou a fera E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal De deixar seu like E compartilhar com seus amigos Até mais Tchau Tchau Tchau